estratégias, não sei o que fazer com as opções. Eu sei o que são as opções, só que eu não sei como utilizá-las. Por que eu utilizá-las? Como que eu faço elas para segurar a minha carteira? As opções têm essas grandes dificuldades, porque é um assunto um pouquinho mais complexo de você começar a entender. Então, vamos seguir adiante aqui, pessoal. As opções. Aqui, vamos explicar o que são as opções. Depois a gente entra no mérito, o que são as opções de vendas, opções de compra. As opções são o direito de comprar e ou vender um determinado ativo em um determinado preço e um vencimento pré-estabelecido. Ou seja, você consegue você compra o direito de vender ou comprar um ativo em determinado preço e em determinado vencimento. Isso que são as opções. Isso já existe há muitos anos. As opções existem não somente no mercado financeiro. As opções existem já há muitos anos, principalmente na parte da agricultura, existe principalmente as preços. Isso é uma história muito longa, já que a gente não vem ao caso aqui. Mas essas são as opções. O que são as opções são isso. Você compra o direito, você compra o direito. Isso não é obrigado a nada. A gente já vai explicar o que é obrigado a o quê. Mas se você compra o direito, você compra o direito. Tem um direito. Então, assim, os direitos de venda são chamados de puts. Caso eu falo put durante o curso, alguma coisa assim, são as puts. São o direito de venda. Eu compro o direito de vender. Eu compro o direito de vender determinado ativo a determinado preço a determinado vencimento. É isso que são as puts. Isso que determina com a opção de venda. O direito de compra são chamados de cal. As opções de cal. Ou seja, eu compro o direito de comprar determinado ativo a determinado vencimento a determinado preço ou valor. Isso são as opções de compra. As chamadas cal. Cal ou cal. Isso é indiferente. Isso é um slide muito importante que explica o que são as opções. Mas, pessoal, isso é uma coisa muito importante. Segundo adiante, eu vou explicar para vocês o que são as opções de compra e as opções de venda de um modo um pouquinho mais prático fugindo um pouco no mercado financeiro. Nós temos um carro. Por exemplo, vou dar o exemplo do Massuda. O Massuda vou utilizar você como exemplo aqui agora como meu cobaia para a utilização disso aqui. Ali no exemplo do lado esquerdo, nós temos a opção de compra o direito de compra de um veículo. Nós temos ali uma família, um vendedor e tem um veículo que eles estão analisando para comprar. Ali eu vou dar um exemplo que seja um Fiat. Um Fiat ali, um Fiat ali, um modelo 500 ali no vermelho. Nós podemos analisar que eu, Norton, eu, Norton, o Massuda comprou o veículo dele, o Fiat 500. O Massuda tem o Fiat 500 que está na garagem dele. Comprou, utilizou o veículo. O Massuda tem o veículo. E o veículo, depois que ele utiliza o veículo, ele torna esse veículo usado, o veículo mais novo. Eu sei, eu tenho alguns estudos, eu sei, agora tem umas notícias muito grandes, tem uma certa especulação, algumas certas notícias, algum balanço da Fiat, ou tem alguma coisa que, eu tenho uma crença que vai ter uma alta no mercado, na valorização do modelo Fiat 500 da Fiat. Ou a Fiat vai ter uma valorização. Mas nesse, vamos pegar um exemplo mais pontual, o Fiat 500. O Massuda, eu, um exemplo, entendo bastante de carro, um exemplo, entendo bastante de carro, e o Massuda é um cara leigo de carros. O Massuda, eu chego para você e falo assim, Massuda, eu, entendo bastante de carro, tenho uma certa esperança que a Fiat vai criar uma inovação muito grande para o Fiat 500, que vai substituir todos os motores do Fiat 500 por ser um carro pequeno, que vai ser um carro muito prático para a cidade, vai ser um prático, um carro muito bom para a cidade, para esse tipo de... É um exemplo muito prático. Então, vamos dar um exemplo. Então, eu chego ao Massuda, o Massuda, você tem que comprar o seu veículo por 50 mil reais daqui a dois meses. É o Massuda, beleza, Norton. Eu que entendo o carro, Massuda, tá beleza. Aí o Massuda, chega o Nortinho, é, Norton, quanto que você gostaria de, quanto que você me dá por esse contrato de compra do meu carro daqui a dois meses? Certo? Aí o Massuda te dou mil reais. Beleza. Eu dou para o Massuda mil reais por direito de compra do carro dele, do Fiat 500, daqui a dois meses. Ou seja, se daqui a dois meses o Fiat 500 estiver custando setenta mil reais, eu vou comprar por cinquenta mil reais. Não interessa? O Fiat 500 pode estar custando um milhão de reais, eu vou comprar por cinquenta mil reais. Porque esse é o meu combinado. E o Massuda não pode vender para mais ninguém. O Massuda não pode vender para mais ninguém. O Massuda não pode vender mais ninguém. E agora vamos para o exemplo de, terminar um pouquinho mais o exemplo de compra. Eu, o comprador do direito de compra, eu posso vender para outra pessoa. Eu posso vender meu direito de compra para outra pessoa. O Massuda já não. Eu posso chegar assim para o fulano. Fulano, você gostaria de comprar o direito de compra do carro do Massuda por cinquenta mil? Ah, beleza. Compra. Daí eu compro, eu vendo e eu consigo negociar isso. Isso a gente consegue chamar de especulação. Certo? Vamos para a parte da opção de venda. As opções de venda, a gente consegue ver pelo exemplo do lado direito daquela foto do acidente de carro. O exemplo da opção de venda são os seguros de veículos. A gente consegue chamar de seguro. O que são os seguros? O Massuda tem o seu carro, vale cinquenta mil reais, ele chega na seguradora e faz o seguro do veículo dele. Vamos lá no veículo, no segurador, faz o contrato lá, e o Massuda paga por ano, por mês, enfim, conforme, mas ele paga, por exemplo, ele paga uma parcela só, ele paga o seguro dele, o seguro anual. Ele compra o seguro dele. Ele comprou o direito, se você comprou o direito de vender o seu carro a determinado valor, pré-determinado, certo? É isso que você compra no seguro. Então, se o carro é do Massuda EPT, se o carro é do Massuda de alagamento, se o carro é do Massuda o carro dele por cinquenta mil reais, se o carro dele valer zero, não interessa, o carro dele vai ser vendido por cinquenta mil reais e a seguradora tem a obrigação de comprar o veículo dele por cinquenta mil reais, mesmo valendo zero, porque ele é o Massuda consigo comprar direito de venda. É isso que são as opções de compra, as opções de venda, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, e vocês não entenderam as opções de compra e venda nesse aspecto dos carros, podem ligar o microfone que eu vou responder todos aí sem problema nenhum. Mas esses são os modos que a gente consegue negociar sem ser no mercado financeiro. A gente consegue explicar mais adiante no mercado financeiro. Opa, alguém falou? Oi, eu, Norton. Ah, opa, opa, pode perguntar. Tá, então, entendi. Mas o valor que eu vou adquirir o meu direito de compra, qual é o valor? É o valor que ele está no momento? Na verdade, sim. Por exemplo, você diz o valor do carro ou o valor que eu dou direito? Por exemplo, assim, eu vou comprar, digamos assim, hoje o carro vale setenta mil reais, certo? Eu vou comprar o direito de compra dele para daqui dois meses, dezessete de junho. Então, o valor é sempre o valor atual, é isso? Na verdade, você consegue escolher esse valor. Eu fiz esse valor de setenta mil reais, eu podia comprar a basuda. Gostaria de comprar o seu carro, coisa igual, exemplo, você compra por setenta mil. Posso falar, basuda, gostaria de comprar o teu carro por sessenta mil. Ele vai, lógico, ele vai me cobrar por esse direito, lógico, um valor mais caro, né? Isso é, né? Ele vai cobrar um pouquinho mais caro, né? Então, assim, é isso, ele não é só esse valor que está no mercado. É um valor já diferente, já você pode, de uma forma, o mercado vai disponibilizar os valores. Ah, e para eu adquirir o direito de venda, eu tenho que ter comprado a ação antes ou nada a ver? Não. Você pode comprar o direito de vender e você pode, se você comprar o direito... Opa, a gente falou alguma coisa, eu acho... Se você comprar o direito de vender, se você comprar o direito de vender, você, na verdade, se você comprar o direito de vender, você está comprando o direito descoberto, né? Então... Ah tá, normal. É, normal. É, entrar vendido. Normal. É, exatamente. Você está descoberto, né? Se você comprar o direito de vender, né? Você... E você não tem o ativo, né? Você... Tá. Não, vamos... Não, acho que conforme tu ir falando mais, vai entrando mais na caixola aqui. É, eu vou explicando mais, né? Eu vou mostrar uns gráficos aqui bem interessantes que vocês vão conseguir ver. Tá. Essas partes aqui, que legais, principalmente as opções de venda, que fica um pouquinho mais confuso. É, mas eu vou explicar. Tá, tá. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, seguindo aqui adiante, nas opções, nós temos aqui, é... Quais os ativos que nós podemos operar? Nós temos aqui as ações, são as ações, qualquer das ações no mercado financeiro que nós temos na B3 disponíveis na Bovespa, que são lá. Uns exemplos, são a Petra, a Vale, a Usiminas, a Magazine Luiza, a Via Varejo, até coloquei umas com as logos das empresas ali do lado. Temos os futuros, a gente consegue operar futuros do BOVA11, BOVA11 a gente consegue operar, a gente consegue, com os futuros, no caso, são os ativos, o dólar a gente consegue operar, opções e futuros do dólar, a gente consegue operar, a gente consegue operar opções do futuro do mini dólar, a gente consegue, a gente consegue operar também, a gente consegue operar futuro do mini índice, a gente consegue também, a gente consegue também, outro tópico agora, juros, a gente consegue operar opções de juros. Precisamos operar opções de commodities, que são as opções de boi, milho, café. A gente consegue operar opções também de ouro. Todos esses ativos a gente consegue operar na bolsa. A gente tem uma liquidez, lógico, alguns ativos têm menos liquidez, têm menos diferença, têm uma diferenciação menor. Mas são todos esses ativos a gente consegue operar na bolsa. A gente consegue fazer um seguro, a gente consegue comprar uma opção de compra, uma opção de venda. Tudo a gente consegue fazer nas opções. Então, temos os futuros, temos os juros, commodities ou organizações. Tudo certo? São os ativos. A opção, como a gente consegue destacar, as opções são derivativos. Ou seja, vou explicar o que é um derivativo. Derivativo é um instrumento que deriva de outro ativo e altera-se de acordo com as variações desse mesmo ativo. Mas nem sempre na mesma proporção. Exemplo, a soja, os derivativos da soja são óleo e farela. Vamos pensar um pouquinho. Se a soja subiu 10% o valor do preço da soja, não quer dizer que o óleo vai subir 10%. Ou seja, se a soja sobe, o óleo vai subir também, só que não na mesma proporção. Se a soja subiu 10%, o óleo pode ser que suba 20% ou 5% ou 1%, mas vai subir. Entende? Então, assim, é um derivativo. As opções derivam de um ativo. Ou seja, se for voltar aqui no slide, comprar a opção de Petro, a opção vai derivar da Petrobras. Se a Petrobras subir, a opção vai subir. Se a Petrobras cair, a opção vai cair também. Então, assim, mas não na mesma proporção. A Petrobras subiu 10%, não quer dizer que a opção suba 10%. A opção pode subir 100%, 200% um dia. Então, assim, não sempre na mesma proporção. Mas elas variam sempre na mesma direção. Na mesma direção, mas nunca na mesma proporção. Não nunca, mas em grande parte das vezes. Passar o próximo slide, nós temos as pontas atuantes no mercado. Quais são as pontas atuantes? Quem atua no mercado? Quais são as pessoas que atuam intermedia? Quem que negocia no mercado? Temos os lançadores e os compradores. Os compradores podem ser indivíduos barra instituições que compram uma ou umas opções, ou opção, no mercado, podendo ser uma opção de compra e ou venda. Os compradores. Então, eu expliquei. Tinha o Massuda. Você ia comprar o seu carro lá por 50 mil. Eu sou um comprador. O Massuda, vou explicar agora, é um lançador. Eu sou um comprador. Eu estou comprando o direito de comprar. O Massuda está vendendo o direito de compra. Então, ele é o lançador. Então, vamos seguir aqui adiante. Os lançadores podem ser indivíduos barra instituições que vendem uma ou umas opções, ou opção, no mercado, podem ser uma opção de compra e ou venda. Então, assim, na seguradora, eu comprei uma opção de venda e a seguradora me vendeu uma opção de venda. Então, assim, a seguradora está atuando como lançador da opção de venda e eu estou atuando como comprador da opção de venda. Então, assim, esses são os pontos que atuam no mercado de opções. O preço de strike ou preço de exercício? Esse, Rodolfo, que a gente estava, que você estava até conversando, que você perguntou para mim, chegamos no seu slide aqui, que até essa dúvida aqui, talvez um pouquinho, demos ajudado um pouquinho aqui. É um nome dado para a posição onde o comprador ou o vendedor, barra lançador, realizou sua operação de opção. Ou seja, aqueles 70 mil que você perguntou ali para mim, é esse que é o que eu chamo de preço de strike ou preço de exercício. Aquele valor que você perguntou, se ele comprasse o carro de 70 mil, aí esse chama-se, é o valor que a gente tratou. Ao caso de uma super 50 mil, é o valor que a gente tratou. Chama-se preço de strike ou preço de exercício. Isso que chama o preço, a posição onde o comprador ou o vendedor realizou a sua operação. E esse, o preço de strike ou o preço de exercício, ele está especificado no nome do ativo. Ele tem, por exemplo, o PetroD15. Isso é uma nomenclatura utilizada nas opções. Isso é utilizada nas opções. Eu vou explicar o que significa cada um. A Petro, o início Petro, P-E-T-R, significa que é um ativo, é um derivativo da Petrobras. Ela deriva da Petrobras, mas não na mesma proporção, como eu expliquei. Ela vai na mesma direção, mas não na mesma proporção. D é um acalmo, opção de compra, opção de compra com vencimento em março. Com vencimento em março. Comprei a opção de compra de Petrobras com vencimento em março. Tranquilo. E o 15 é o valor do strike, o preço de exercício que a gente negociou, que a gente acabou tratando. Que é aqueles lá, comprei o teu carro por 50 mil, e gostaria de comprar com vencimento tal, com preço tal. É isso que já está especificado já no nome do ativo, tudo que a gente consegue, grande parte das coisas que a gente consegue visualizar na opção. O vencimento, o preço, se é uma opção de compra ou venda, e qual o ativo. Correto. O prêmio das opções. Vamos lá. Vamos explicar aqui quem são os prêmios das opções. O prêmio de uma opção é o valor a ser pago pelo comprador da opção para o vendedor ou lançador de uma opção. Ou, em outras palavras, o valor a ser recebido do comprador da opção ao vendedor ou lançador da opção. Ou seja, vamos explicar isso aqui. O açuda gostaria de comprar teu carro por 50 mil. Só que comprar, esse direito de comprar teu carro por 50 mil, eu tive que pagar para comprar esse direito. Eu tive que chegar à açuda. te dou mil reais para comprar teu carro por 50 mil daqui a dois meses. Ou um mês, enfim, dez dias. Vai ali e comprou o vencimento. Tem vários vencimentos na Bovespa. Então, mas, a gente consegue ver isso. Mas eu tive que pagar por esse direito. Eu paguei por esse direito. Não é de graça. Você começa a estudar. Ah, Loro, tem que comprar teu carro por 50 mil daqui a dois meses? Ah, de graça. Não, não é. Eu tive que pagar um valor. Ou seja, mil reais, 500 reais, 5 reais, é um valor que chama-se prêmio da opção. Eu tive que pagar. Isso que é o prêmio da opção que eu tive que pagar por um assunto. É isso que a gente chama de prêmio da opção que a gente consegue fazer. O que a gente chama de prêmio? É o valor do direito de compra ou direito de venda que a gente consegue que a gente utiliza nas opções. Chama-se prêmio. Certo? Seguindo aqui adiante. Se a gente tiver alguma dúvida, pode perguntar. As opções de compra ou calcão, como eu expliquei ali no slide das fotos, eu vou deixar um pouquinho mais claro o que agora tem no slide. O operador de opções pode comprar o direito de compra e vender o direito de compra. Eu, o Norton, comprei o direito de comprar o carro do Massuda, o Massuda vender o direito de eu comprar o carro dele. Tranquilo? Isso é estabelecido. O comprador de opção de compra, a Cal, tem o direito de colocar em negrito em caixa alta e grifado. Tem o direito. Eu, o Norton, comprei o carro do Massuda, o direito de comprar o carro do Massuda, eu comprei o direito. Eu não sou obrigado. Eu tenho o direito. Se eu quiser comprar, assumir o meu direito, fica a critério meu. De comprar, o comprador de opção Cal tem o direito de comprar um determinado ativo em determinado valor e vencimento. Eu tenho o direito. Mas, tem um grande porém. o vendedor da opção de compra, o Massuda, no exemplo, no caso, tem a obrigação de, opa, colocar de, eu acabei colocando errado ali, mas tem a obrigação de vender um determinado ativo em um determinado valor e vencimento. Ou seja, o Massuda, ele tem a obrigação de me vender a opção de compra para mim. Ele tem a obrigação. Ele tem a obrigação. ele é obrigado a vender para mim. Ele é obrigado a vender o carro dele para mim. Ele é obrigado a vender. Chega o Massuda, quero assumir teu carro, quero comprar o teu carro. Daqui a dois meses, eu comprei, comprei o direito, já negociou o direito, já negociou o contrato. E o Massuda, quero comprar o teu carro. E o Massuda tem a obrigação. Então, assim, muita gente opera na bolsa e faz essa venda descoberta, ou seja, imagina se o Massuda vende o carro para mim e ele não tem o carro. Ele está vendendo descoberto. E se eu quiser assumir o meu direito, exercer o meu direito de compra, o Massuda não tem o carro, 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 você vira aí, você vira aí para me dar o carro. Não interessa, o problema é teu. Então, isso vai conforme o operacional de cada um. isso é mais avançado. E aí, Norton, mas voltando no teu exemplo aí, como você tem, você comprou, você comprou a carro, você tem o direito de comprar. Caso você cancele, você não faça essa compra, aí o prêmio fica comigo, você perde o prêmio. Exatamente. Exatamente. Eu paguei pelo prêmio para você, eu paguei esse dinheiro aí que comprei pelo direito, o direito fica para você, para o resto da tua vida. isso é para você. E eu não recebo esse dinheiro de volta, não recebo esse ressarcimento. Por exemplo, cheguei a Massuda, passou os dois meses lá, não quero mais, devolve o Milão. Não, não é assim. É, Milão fica contigo. Caso Milão, sei lá, enfim, dinheiro que foi negociado. Beleza? Siga adiante aqui. Vamos para a opção de venda, as puts, a gente explicou ali no começo da seguradora. Nós temos aqui, o operador pode comprar tanto, comprando o direito, de venda, tanto vendendo o direito de venda. Essa parte é um pouquinho mais complicada, porque uma put, você pode vender o direito de vender. É um pouquinho mais complicado, mas vai ficar mais claro o que a gente vai, vou explicar um pouquinho junto com a seguradora para vocês ficarem cientes mais disso. O comprador de uma opção de venda, a put, tem o direito, tem o direito, de venda de um determinado ativo em determinado valor e vencimento. eu tenho o direito de vender o meu carro para a seguradora caso ele sofra algum acidente. Eu tenho o direito de assistir na seguradora, eu quero o meu carro, vender o meu carro, lógico, se ele sofreu algum acidente ou se ele sofreu algum PT ou se ele acontecer alguma coisa assim, gostaria de exercer o meu direito de venda do meu carro. Então, assim, é o direito. É o direito. Eu não tenho obrigação de chegar para a seguradora. Se eu não tenho obrigação de chegar para a seguradora, assume teu direito aí. Não, eu tenho o direito. O ventador da opção de venda tem a obrigação, não se esqueçam, tem a obrigação de vender um determinado ativo em determinado valor e vencimento. A seguradora tem a obrigação, se eu exercer chegar para a seguradora, eu quero exercer meu direito de venda do meu carro. Elas têm que assumir. Certo? É isso que está funcionando nessa parte. Pode fazer a pergunta, Rodolfo. Pode acionar o microfone. Só para entender. Beleza, eu comprei um direito de venda de compra de um carro a 50 mil. Comprei o direito de compra do carro do Massuda por 70 mil. Paguei mil reais para ele. Certo? Vencimento vencimento dia 1º de maio. Por que que nesse dia eu vou deixar de comprar? Vou voltar atrás? Porque, por exemplo, esse carro do Massuda no meio do percurso o carro do Massuda é roubado. Entendeu? Aí você tem o direito. Aí você tem o direito. Imagina se o carro do Massuda no meio do percurso desvalorizou. É, desvalorizou. É, não parou ali. Ei, Norton, acho que o melhor exemplo é se o carro desvalorizar, né? Ah, entendi. O carro valia 70 mil, mas daqui a dois meses, sei lá, sepincou o valor do carro usado. Acho. Exatamente. Aí eu volto atrás. Volto atrás. Prefiro perder o mil reais que era o direito de compra do que continuar comprando uma coisa que já não vale tudo aquilo. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Porque se eu for comprar alguma coisa assim, por exemplo, o carro do Massuda é 70, ele desvalorizou, caiu pra 60. Por que eu vou comprar 70, eu exercer a minha opção de compra a 70, se eu posso comprar 60 agora, que é o valor do carro dele? Não vale a pena. Entendeu? Isso não é casado, sabe? Não vale. Entendeu? Tá, entendi. Obrigado. Nada. Só seguindo adiante agora, vamos tratar os vencimentos. A gente, como a gente estava tratando agora, a partir das opções de compra, as opções de venda, os vencimentos. Os vencimentos, a gente consegue ver o pré-determinado, o período que é determinado pro vencimento das opções. Toda e qualquer opção possui vencimento. Isso é fato. todo e qualquer. Não tem opção que não tenha vencimento. Os vencimentos são pré-estabelecidos pela Bovespa. Podendo ter vencimentos de até um ano a partir do dia que está. Entretanto, há liquidez em opções com vencimentos de um a dois meses. Ou seja, as opções com oito meses, sete meses, não há muita liquidez. Não há muitas ofertas de compra e venda. Não tem muita gente comprando, vendendo. Então, assim, acaba ficando um pouquinho meio complicado você negociar esse tipo de coisa, sabe? Se até o vencimento o operador não exercer a opção ou vender a opção, seu direito de comprar ou vender um ativo, objeto, vira pó. Ou seja, perde totalmente seu valor. Passou daqui a comprar o seu carro por 50 mil daqui a dois meses. Se passou dois meses em um dia, o meu direito não vale mais nada. Posso rasgar o papel, posso rasgar o direito. essa análise que a gente tem que ter, sabe? Por exemplo, passou dois meses e um dia, o meu direito não vale mais nada. O carro do Massuda pode ter ainda 100 mil reais. Posso implorar para o Massuda, quero subir teu carro por 50 mil. Não. O direito é uma linha até dois meses. A partir disso, não. Sem comprar outro direito. Aí vai ser mais caro, vai ser, enfim. É outra negociação, é outro direito, outro vencimento, é outra coisa totalmente diferente. Então, é uma coisa diferente, sabe? Então, é assim. E você perde o prêmio também, né? Você perdeu a data de receita, você perdeu o prêmio também. É, você não é rebolçado. Você pagou lá, paguei pelo dinheiro para comprar o carro lá, paguei pelo direito e eu paguei mil reais, seja, 500 reais, sei lá, enfim, dinheiro que for, eu não sou rebolçado. Eu não, eu esqueci, esqueci, ou às vezes, putz, esqueci, não vai. Então, portanto, é sempre aconselhável que o operador esteja atento na data em cima das suas opções. Porque, hoje, é sexta-feira e eu ganhei todas as opções do mês de março, são, desculpa, mês de abril, são agora segunda-feira. Então, hoje é o último dia que se consegue cooperar opções. A partir de segunda-feira é só exercimento das opções. Então, hoje era o último dia. Então, seguindo adiante aqui, os fatores mais importantes que afetam o preço, o prêmio, tem uma opção. Por que eu falei fatores mais importantes? Porque não são só esses que afetam. Esses são os fatores mais importantes. Existem outros fatores que afetam. Então, esses são os fatores que mais afetam o preço de uma opção. A volatilidade. No último mês, março de 2020, a volatilidade diária da Petro chegou a 120%, sendo que a volatilidade média de 2019 da Petro foi de 40%. uma opção que tinha um prêmio de 1 real em 2019, em torno de 1 real em 2019, no strike de 30 reais, ou seja, comprar uma opção de compra a 30 reais da Petro estava custando 1 real o prêmio. Comprar o direito de compra da Petro a 30 reais estava custando 1 real. Já em março de 2020, o mesmo strike estava custando 2,80 reais. Então, assim, é quase 3 vezes mais o valor. Então, a volatilidade afetou muito. A pessoa que comprou na opção, o cara, é o cara que... Então, isso vai vai ter operacional de cada um. Então, esses são os efeitos da volatilidade do mercado. A variação do ativo principal, ou seja, comprar uma opção de Petro, a Petrobras na opção, a Petrobras subiu, a opção subiu. Isso é o que significa a variação do ativo principal. Se o ativo principal valoriza, a opção também. Caso valoriza, a opção também. A Petro caiu, a opção da Petro vai cair. A opção da Petro subiu. Enfim, vale para todas. Ação, ouro, enfim. Tempo. Quanto maior o tempo vencimento, mais caro será o prêmio. Mas se pergunta por que, Norton, será mais caro o prêmio da opção? Por quê? Porque, nesse meio tempo, se eu compro uma opção com vencimento daqui a um ano, possível liquidez, compro uma opção de vencimento daqui a um ano. Nesse meio termo de um ano, a opção, ela pode, o prêmio, o ativo, o objeto, no caso, por exemplo, comprei uma opção de Petro com vencimento daqui a um ano. A Petrobras, em um ano, pode variar muito. Ela pode variar muito. Muito, muito. Ela pode variar tanto para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então, quem está vendendo uma opção de compra, o cara está correndo risco. Ou seja, por exemplo, uma surda, opa, me falou alguma coisa? Às vezes, a pessoa que compra uma opção de, o tempo, o tempo, ele afeta bastante. Quando eu comprei uma opção de compra, já, daqui a um tempo, por exemplo, uma surda comprou o carro dele. Comprei uma opção de compra do carro dele. Daqui a um ano o vencimento. Nesse meio termo, a opção consegue valorizar muito. Ela consegue valorizar ou desvalorizar muito. Então, uma surda está correndo bastante risco de ele vender o carro dele por 50 mil para mim, sendo que o carro dele está valendo 200. Então, assim, ele corre risco. Então, assim, imagina se uma surda não tem o carro. Então, assim, ele vai ter que estar vendendo a descoberta e virar uma bola de ideia. Então, por isso que são as opções mais caras. Então, assim, se você comprou uma opção de um mês, ela tem no mesmo strike, lógico, no mesmo preço, só acaba sendo mais barato porque ela tem um mês e outra tem um ano para mexer essa volatilidade. Eu vou dar alguns exemplos aqui de volatilidade. Isso era antes da crise. Da Uzi Minas com a Ambev. A Uzi Minas é uma é uma das os ativos mais tem uma das maiores volatilidades no mercado. E a Ambev, eu peguei um exemplo que não tinha muita volatilidade. Eu peguei o mesmo período, peguei uma variação com o valor dos eixos dos y é a mesma proporção no eixo x é o mesmo tempo e o mesmo período. E x é o tempo e o eixo y é a porcentagem de variação. Na Uzi Minas que ela chegou a variar no mês de março de 2016 105% de valorização ela teve. Então, ela teve uma valorização muito grande. Se você analisar em relação a Ambev em março de 2016 nós temos a valorização da Ambev em 6,69%. 6,7% aproximadamente. É uma diferença bem significativa. E pode ter certeza que uma opção de Ambev custa muito mais. Uma opção de Uzi Minas custa mais que uma opção de Ambev que o vendedor corre mais risco de acabar vendendo e subir 105%. E no mês seguinte ainda subir quase 40%. Então, isso que é a volatilidade acaba afetando. Sabe? E se você consegue encontrar esses dados no Invest e vai disponível para todo mundo. Então, vocês conseguem ver totalmente as diferenças dos gráficos. Bom, enfim. Mas agora você consegue perguntar para mim por que você opera opções? Quais são os objetivos para você operar opções? Por que você opera as opções? Quais são os motivos de você comprar e vender? Por que isso? A gente consegue fazer Reds. Eu vou colocar cada um termo especificado. mas eu vou dar primeiro o que são Reds de posições da minha carteira, remuneração de capital, aumento de capital e especulação. Esses são os principais objetivos que nós temos nas opções. São os principais. Isso aqui a gente tem os nossos principais objetivos. Sendo adiante, nós temos o Reds de posições. O Reds de posições é um tipo operacional que tem o foco de proteção de carteira e de portfólio, utilizado em ações, juros e futuros. Muito utilizado em tempos de crise e véspera de balanço de empresas, não importando o gap de abertura do mercado, diferentemente de um stop, que no caso haja um gap, ele pula o stop. Vou dar uma explicação um pouquinho mais rápida. Compromação a 30. Compromação a 30. Você colocou o stop a 29. E o mercado cai 30% na abertura. O mercado vai abrir a 21. O seu stop vai ser sonado a 21 reais, não vai ser sonado a 29. Você vai perder 30%. Você vai perder muito mais do que você estava disposto a perder no seu stop. Se você compra uma opção de venda a 29, não interessa se o mercado vai para 12 reais, vai para 12 com um gap gigantesco. Você vai vender a 29. Não interessa. Isso não interessa. Então, é isso que o stop às vezes acaba pulando, tem um gap e não tem problema. A Reds não tem esse problema. remuneração de capital. É para os operadores que gostariam de uma renda extra além dos dividendos e suas ações em carteira. E fiz um exemplo aqui da Petrobras que não estava a 30,50 reais. Isso foi algum tempo atrás. O ativo. Peguei os exemplos ali, esses ativos que a gente consegue pegar. Vou até deixar aqui uma caneta para que vocês conseguem. Petro 277. Petro, derivativo da Petrobras, com vencimento janeiro de 2020 e 277 com vencimento com valor de strike a 27,70 reais aproximadamente. É uma operação que a gente chama de operação de financiamento ou operação de taxa. Isso aqui que a gente chama. E a gente consegue analisar isso aqui uma operação de remuneração do capital. A gente consegue nessa operação de remuneração do capital para esse ativo para essa opção para essa opção aqui de exemplo que eu estou dando para vocês para essa opção a Petro A277 nós temos uma proteção de 11,21%. A Petro A a opção pode cair 11,21% que eu vou ganhar uma taxa até o vencimento até o vencimento pode ser vencimento de um mês pode ser vencimento de um dia até o vencimento até o vencimento conforme o vencimento fizeram 85% essa que vai ser a minha taxa de financiamento eu vou ganhar 0,85% sobre o capital que eu coloquei sobre o capital da opção sobre o capital e em relação ao CDI isso aqui não é sempre por exemplo você coloca um banco de investimento você coloca rende 100% do CDI não isso aqui é 93% sobre o CDI 93% a mais que o CDI então eu peguei um mês um ativo com um financiamento com vencimento de um mês então 93% sobre o CDI não é investimento não é porcentagem do CDI eu vou dizer 100% do CDI não isso é sobre o CDI é uma grande diferença vemos o exemplo agora seguinte agora que ficou um pouquinho mais claro o que cada coisa é Petro A 280 Petro A opção de compra a 20 280 acabei uma operação você vende é uma operação um pouquinho mais diferente mas é uma operação de remuneração no final das contas é isso que é mas é uma operação um pouquinho mais complicada mas é isso que é o objetivo a taxa de proteção é 10,49 caso a opção caia 10,5% eu vou ganhar uma taxa de financiamento de 0,95% até o vencimento isso dá 116% mais que duas vezes o CDI período Petro A agora sigo adiante aqui Petro A agora Petro A 281 a Petro A a opção de compra de Petro a 2,10 reais vejam que a taxa quanto menor a taxa de proteção maior é minha taxa de financiamento ou seja é inversamente proporcional quanto menor é minha taxa de proteção maior é minha taxa de financiamento então assim chega uma taxa de 139% sobre o CDI isso não era período de crise não era nada isso era um período normal em que a bolsa não tinha volatilidade grande isso era antes das grandes quedas no mercado que elas estavam dando agora vou apagar tudo agora vamos seguir adiante agora no próximo vou pegar um exemplo agora dos tempos que estavam mais ou menos umas duas semanas atrás que a Petro começou a cair todos os ativos começaram a cair enfim essa crise finalizada que estava tendo em tempos de grandes quedas e alta volatilidade o ativo nós temos aqui a Petrobras aqui a Petrobras de que é o vencimento para março e agora vencimento de março desculpa vencimento de abril de vencimento de abril Petro de 785 a 7,85 reais uma queda já bem significativa a Petro já estava 11,38 reais nesse momento nesse momento a Petro estava 11,38 reais a taxa de proteção caso a opção caísse 37,37% eu ainda ganhava 9,48% até o vencimento ou seja 3.470,93% sobre o CDI no período então assim isso devido a volatilidade lógico então isso deu uma boa diferença bem significativa a gente consegue analisar aqui a taxa de financiamento consegue proteger até 37,37% de queda 37% ainda ganha 9% até o vencimento 9% isso é 3.000 sobre o CDI quase 3.500 vezes sobre o CDI 3.500% sobre o CDI então aqui outro exemplo Petro de 8,65 a taxa de proteção de 32,05% e a taxa de financiamento pode ter 11% até o vencimento então isso dá 4.080,85% sobre o CDI e outro exemplo da Petro de 8,85% com o strike 8,85 reais que é uma opção de compra que é toda uma estrutura por trás mas no fim é isso aí é a taxa de proteção por 30% pode cair 30% que eu vou ganhar 11,74% de financiamento eu vou ganhar 11,74% isso dá uma diferença bem grande vou comparar com vocês aqui a diferença em relação ao vencimento anterior a gente consegue ver que aqui uma taxa de financiamento da Petro a 281 é 1% e aqui a gente consegue ver que é 11% isso é basicamente 10 vezes maior e ainda mais que a taxa de proteção é maior também então esses tempos é muito bom fazer esse tipo de operação de financiamento ao taxa Norton tem uma dúvida do que Arati ele está perguntando se está isso fazendo trava calma deixa o meu chat ele só pergunta se está se essa eu vou abrir aqui opa melhor melhor opa tudo bom beleza Norton nessa essa proteção que você está falando da remuneração de capital é fazendo a trava na verdade é assim trava de alta ou não não a trava de alta e a trava de baixa são coisas diferentes a remuneração de capital é uma operação de taxa e uma operação de financiamento é uma operação de taxa é uma operação um pouquinho diferente você tem um ativo você tem uma ação você tem uma ação na sua carteira no seu portfólio e você vende o direito de compra você vende uma calma você vende ela você vende esse direito aí nisso você ganha uma taxa nesse direito já na hora você ganha a taxa só que essa taxa que a gente chama é o prêmio basicamente é o prêmio que a gente recebe na operação então eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho teu ativo nesse caso aqui é exatamente essa operação de taxa de financiamento é pra quem geralmente não tá satisfeito com os dividendos quer arriscar um pouquinho mais porque assim os dividendos você sempre vai ter se a empresa tiver lucro se aqui você tem uma taxa de proteção caso caia mais que aquilo aí você já não ganha então entendi por exemplo vai que o ativo lá tá perto ali no slide tá 11,38 o ativo volta pra 30 reais a tua financiamento a taxa de financiamento vai continuar mesmo não vai ser ali é um exemplo tá 11,74 ela não vai continuar vai continuar sendo 11,74 ela não vai pra 20% vai continuar sendo então aí nesse caso eu entro como como vendedor é isso? você vende uma opção de compra exatamente só que você tem que ter o ativo você tem que ter o ativo entendi beleza tá respondido beleza beleza então valeu obrigado aqui as operações seguintes que nós temos temos a operação de aumento de capital é utilizada para o crescimento do patrimônio do operador operações operações avançadas coloquei avançados mas é operações avançadas e ali utilizam esse operacional operações avançados é pra você já tem uma certa experiência se quer aumentar um pouquinho mais o seu capital a especulação a especulação o Passuda não tem o carro que me vendeu o direito de compra ele não tem o carro ele tá especulando pra mim ele tá especulando pra mim ele tá especulando ele tá lá especulando que a Renault Renault, Fiat enfim o carro que ele tem vai cair ele tá especulando ele não tá fazendo proteção não tá fazendo nada ele tá especulando simplesmente se me especulando é utilizado para o crescimento do patrimônio do operador e para a alavancagem operacional operadores experientes e muito avançados de que isso é operacional é uma diferenciação vamos adiante agora vamos utilizar alguns exemplos eu vou pegar um exemplo genérico um exemplo mais porque tem por maior liquidez se a gente consegue achar um gráfico melhor eu vou pegar a Petro 4 a Petrobras pra gente utilizar a nossa exemplo eu vou comparar antes e depois do carnaval a Petrobras caso eu tivesse que comparar uma opção de compra uma opção de venda as vantagens de comprar uma opção você operar a opção em todos os momentos vantagem que você você perde menos caso eu tenha grandes bancadas as diferenças enfim vou explicar pra vocês aqui antes do carnaval 2020 a ação da Petro estava custando 31 reais após o carnaval 2020 a ação da Petro chegou a estar custando 10 reais e 80 centavos houve uma queda de 65% no valor da ação nessa queda será utilizado a plataforma FlexCAN da InvestFlex porém altas disponíveis a gente vai utilizar a plataforma da FlexCAN que é uma plataforma muito boa por sinal eu utilizo o meu operacional eu utilizo no dia a dia pra tudo que a gente utiliza aqui da Wall Street nós utilizamos eu o Júlio a gente utiliza aqui pra realizar nossas operações e é a plataforma que ela tem o gráfico de payoff o que é o gráfico de payoff é o gráfico de ganhos e perdas dinâmico ou seja eu consigo passar o mouse por cima do gráfico e consigo ver se cair tantos por cento eu vou perder tantos se subir tantos por cento eu vou ganhar tanto mas enfim vamos seguir adiante exemplos de compra de opção de compra vamos analisar o gráfico aqui eu vou comprar uma opção de compra de Petro uma opção de compra da Petro da Petro a 31 reais e 22 vou colocar aqui vou marcar aqui só mais uma pergunta pode perguntar aproveitando aí você opera quando você fala que opera nessa plataforma você você faz a compra por ali? executo mesmo por aqui ah você executa por aí executo por aqui também eles tem robôs eles tem robôs eles tem robôs ligados que executam tudo por aqui ah tá beleza beleza aqui nós temos aqui eu tô comprando o preço de cycle o preço de exercício a 31 reais e 30 na época a Petro tava 31 reais ali podemos analisar aqui preço do ativo tava 31 reais a Petro essa data aqui a gente pode acabar escolhendo mas o preço do ativo tava 31 reais na época aí eu queria comprar a Petro uma opção de compra a Petro a 31 reais e 22 centavos queria comprar a Petro a 31 reais e 22 centavos paguei 1 real por opção ou seja o prêmio dela é 1 real comprei 1 comprei 1 comprei 1 comprei 1 opções de compra de Petrobras a 31 reais e 22 ou seja eu quero comprar o meu risco máximo é 1 mil reais se eu comprei 1 mil opções a 1 real o risco máximo ela vira nada ela não vale nada eu não exercer eu não exercer o meu direito eu não queria assumir e virar pó não vale mais nada o meu risco máximo tá aqui determinado até nessa plataforma a gente consegue determinar que é 1 mil reais ou até pelo gráfico aqui ele não tá escalonado aqui no mil mas aqui é 1 mil reais e o meu risco e o meu máximo o meu lucro máximo é ilimitado tem o lucro máximo infinito se a Petrobras subir é infinitamente correto? vamos seguir aqui adiante pra explicar pra vocês aqui como se fosse opção se eu tivesse comprado uma ação uma ação comum comprei uma ação a 31 reais comprei uma ação normal o mercado estava ali comprei uma ação a 31 reais o mercado estava a 31 comprei mil sempre na mesma proporção opção e ação mesma proporção comprei mil meu risco máximo é 31 mil reais aí a gente já consegue ver uma diferença bem significativa já na aí e o máximo lucro é limitado sem confirmação é infinito o petronás pode subir 40, 50 reais 100 reais que vai ser limitado então assim eu vou fazer um gráfico comparativo com vocês agora aqui que vai demonstrar todos isso comparação opção de compra com opção compra de ação opção o meu risco é limitado o ganho em caso de alta é o mesmo da ação é infinito é o mesmo e é na mesma proporção os custos para operar são menores para comprar mil ações 31 mil reais comprar mil opções você está custando um real cada uma vou gastar mil reais então é lógico se eu quiser exercer o meu direito de comprar a Petro a 31,22 que a gente fez vou gastar mais 31 mil reais 220 reais lógico se eu não estiver especulando a ação o risco é ilimitado ou seja ilimitado em termos caso a ação valha se comprar a ação e for a zero eu vou perder 31 mil reais a proporção ideal até mesmo o operador precisa do dinheiro integral para operar ações o operador que comprou uma ação da Petro 4 e uma opção de compra cal antes do carnaval 2020 ambos em 31 reais caso a operação fosse encerrada em 11 reais caso cara desisti não quero mais perder não aguento mais comprei minha ação a 31 chega perdi 20 reais chega não quero mais teria perdido 65% do patrimônio na ação porém caso fosse encerrada em 11 reais teria perdido 3% do patrimônio utilizando as opções é lógico é uma diferença bem significativa os tempos aqui quase 20 vezes então é isso que são as opções a gente consegue ter uma diferença bem grande nas opções porque assim essa diferença vale por que se tivesse comprado a ação a 31 reais se tivesse comprado a ação a 31 mil comprei a opção o risco está exterminado e se ele tivesse comprado de put ele tinha ganhado dinheiro com certeza eu vou demonstrar aqui também agora o gráfico com put também vai ficar mais claro também aqui o gráfico não ficou muito bom porque o slide ainda é tão grande para a gente conseguir analisar mas eu vou tentar direcionar vocês caso que tenha alguma dúvida alguma coisa perguntem esse gráfico ele não está muito bom a comparação correto aí a gente já consegue ver a diferenciação só pelo gráfico o gráfico de baixo é a ação o gráfico de cima é as opções a ação se tivesse caído a 11 reais eu teria perdido aqui essa bolinha vermelha aqui embaixo teria perdido 20 mil reais se cumprir 31 está 11 eu perdi 20 mil reais se estava 11 reais aqui eu teria perdido mil reais e na alta é a mesma proporção subiu a ação subiu a ação a opção também sobe ela sobe na mesma proporção então assim você consegue ver o máximo de perda da opção mil reais e o máximo de perda da ação é 31 mil a opção perco mil e a ação perco 31 mil caso vale a zero mas assim a ação perdi 31 mil caso vale a zero mas no caso teria perdido 20 mil reais nesse meio termo nessa queda que teve bem rápida no mercado financeiro que a gente teve nesses últimos dias é isso que foi que aconteceu vamos passar um próximo slide aqui agora pessoal qualquer dúvida vou comprar uma put opção de venda vou comprar uma opção de venda vamos comprar aqui uma opção de venda a 31 reais e 22 vai sair um balanço da petro e eu estou esperando uma queda no mercado vou comprar uma put um dinheiro de venda vou ganhar na queda comprei mil mesma proporção o meu máximo de lucro por que ele não é infinito porque se eu comprar um dinheiro de venda ela pode ir no máximo a zero não existe dinheiro negativo não existe unidade financeira negativa não posso chegar a zero não posso chegar a valer nada não posso uma ação não vale menos um real então assim o máximo é 31 mil reais e a minha máxima e a perda máxima é 131 reais correto? né então a gente consegue fazer uma diferenciação já aí né agora vamos vender uma ação opa pode perguntar Rodolfo pode tu pode voltar esse slide por gentileza Norton eu não entendi a operação de venda como é que ganha vou voltar aqui né aí tu vai vender uma opção não eu estou comprando uma opção de venda é o seguro estou comprando o seguro do meu carro entendeu? entendi por exemplo por exemplo só que não no do carro lógico estou comprando aqui na 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 no mercado financeiro por exemplo comprei o direito eu não tenho um ativo não tenho comprei o direito de vender uma um ativo comprei o direito de vender a 31 a 31 a 31 a 32 comprei o direito eu vou vender a 31 eu não tenho um ativo vendi a 31 a 22 só que se ele for para a 29 eu estou ganhando essa diferença eu vou vender a 31 eu vou vender a 31 e vou recomprar de novo a minha opção quando eu tiver a 29 eu posso fazer treino de corrupção entendeu? tá então vamos lá é eu comprei então o direito de venda a 31 1 e 22 certo com vencimento primeiro de maio chegou dia primeiro de maio como é que eu ganho ela está valendo 29 como é que eu como é que eu faço esse meu lucro como é que eu faço esse lucro se você comprou o direito de venda você vende o direito de venda você reverte a tua operação por exemplo a opção de compra estava custando desculpa a opção de venda estava custando 1 real certo? a 31 reais ela caiu para 29 a ação caiu para 29 você comprou a 31 e 22 ela caiu para 29 e 22 a ação caiu para 29 e 22 eu estou ganhando 2 reais a minha opção que eu paguei 1 real ela não está valendo mais 1 real ela está valendo não sei 20 centavos 10 centavos conforme o vencimento então assim se eu comprei desculpa confundi se eu comprei uma opção a 1 real ela caiu a 31 reais ela caiu a 29 a minha opção de venda ela vai estar que eu paguei 1 real ela vai estar não está valendo mais 1 real ela vai estar valendo 2 reais ela está valendo mais ou menos 2 reais então assim se eu comprei por 1 real e vou vender por 2 eu tive um lucro de 100% eu tive um lucro de 100% vamos analisar pelo gráfico aqui que eu vou te explicar um pouquinho mais claro entendi eu entendi o meu lucro não é a diferença do ativo é a diferença da valorização da opção exatamente da opção por exemplo eu comprei a opção a 1 real e vendi para o 2 essa é a diferenciação entendeu e conforme o preço do ativo cai o preço da opção é mais caro vai valorizando vai valorizando exatamente entendi daí eu paguei estava a 1 real comprei a 31 e 22 o preço da opção era a 1 real como a ação caiu a opção ficou mais cara o meu 1 realzinho já está valendo a opção 2,20 aí eu vendo uma opção a 2,20 para uma outra pessoa e aí é onde eu venho 1,20 por opção se eu comprei 1,20 vem 1,20 de lucro exatamente isso mesmo é isso aí é isso que eu é a opção depois a opção para 2,20 tá se você olhar o gráfico aqui olha o gráfico aqui na queda na queda no eixo y é positivo estou ganhando mesmo o ativo cai estou ganhando está vendo ali então é e é isso aí que é a proporção e para fazer a operação descoberta aí no caso desse de venda aí você vende ela antes do prazo você vende antes da data é isso? por exemplo comprei o direito de venda aí eu vendo o meu direito de venda aí eu vendo esse meu direito de venda para finalizar a minha operação para fechar a minha operação ou por exemplo se eu levar até o vencimento por exemplo se eu comprei uma opção de venda ela valorizou para 2 reais e deixei vencer perdi não interessa eu estava lucrando perdi eu tenho que fechar a operação eu tenho que vender eu tenho que reverter a operação se eu comprei eu tenho que vender eu tenho que poder fechar a operação então é isso oi Martim oi? estou com uma dúvida aí na questão o máximo de perda ele tem se diz que a perda é limitada certo? certo como que é feito esse cálculo como que como que chega nesse denominador ali pelo que eu vejo é bem atraente só que eu não queria entender como que é calculado isso aí assim então Sócrates eu vou te explicar esse denominador aqui para vou apagar aqui todos os aqui por exemplo aqui eu fiz um exemplo aqui que eu peguei no dia de hoje aqui por exemplo a Petro né aqui por exemplo se a opção custar um real né comprei a opção com vencimento daqui a dois dias vencimento daqui a dois dias comprei uma opção a um real e vou e ela passou esses dois dias ela virou pó certo porque por exemplo eu comprei a opção ali no caso aqui ela está aqui marcando como 13 centavos aqui né mas é ela está a um real eu comprei a um real aí você perguntou para mim como que ela chega por que ela chega a perder só mil reais no caso em vez de perder tudo aquilo que a ação perderia né isso tá então por exemplo vou voltar o exemplo do carro para ficar um pouquinho mais claro eu puxei uma assuda gostaria de comprar o seu veículo lá por 50 mil reais e te dou mil reais por esse direito beleza a gente te dou mil reais por esse direito só que só que esse direito vale por dois meses certo esse direito vale por dois meses não é infinito esse direito vai por dois meses cheguei assim só que eu comprei só que no mercado financeiro não sei como por ação mas eu comprei com um direito que uma assuda custa mil reais mil reais o direito eu não tô comprando o carro ainda eu não comprei o carro ainda eu não cheguei a comprar o carro por 50 mil o carro não tá ainda em minha posse o carro tá na posse de uma assuda eu tenho direito eu não tenho obrigação eu não tenho a ação não tá comigo ainda por isso que eu não tenho eu não participo dessa avaliação eu comprei o direito eu comprei o carro por mil reais comprei a ação essa questão eu até entendi o que eu não tô entendendo é o cálculo pra chegar no máximo de perda ele tá no menos 131 ali por que tá menos 131 no gráfico então por exemplo assim porque eu tô comprando mil opções e cada opção custa 0,13 centavos eu não tinha visto esse número e mil multiplicando vezes 0,13 aí vai dar 139 reais é isso por exemplo se passar do vencimento já vale 0 ou seja se eu comprei por 13 centavos e valer 0 eu perdi tudo entendeu perfeito beleza obrigado beleza valeu vamos seguir aqui adiante a pessoa pode me perguntar aí qualquer dúvida e não seguindo agora vamos comparar aqui vamos entrar aqui na venda da ação contando aqui pra venda da ação se a gente tinha se vendido uma ação na na esse meio tempo quando tava 31 reais a Petro a Petro tava 31 reais se tivesse vendido aqui mil ações da Petro quando ela tava 31 reais e deixa eu até apagar ela aqui essa borracha deixa eu apagar esse aqui vou fazer aqui mais tava 31 reais vendia 31 reais uma ação vendia 31 reais vendia 31 reais vendia aqui quando tava marcando 31 reais a Petro caso o ativo caia eu vou ganhar dinheiro vou ganhando se a Petro no caso bateu 11 reais eu tô ganhando aqui tô ganhando 20 mil reais lógico é vendi a 31 comprei de novo a 11 tô ganhando 20 mil reais se eu vendi a 31 comprei a 11 ganhando 20 mil reais nessa proporção na ação se você voltar ali na opção se você voltar na opção o Petro só um detalhe no caso dessa operação de ações você abrir uma operação vendida você tem que pagar o aluguel das ações né na verdade na verdade essa parte das ações eu não eu não sou muito interagindo nas partes das ações a parte do aluguel das ações não sou muito assim sabe mas se você vende uma ação por exemplo vende uma ação a descoberto né não sei se isso é mas vende uma ação e ela desvalorizou tudo aquilo ali eu teria ganho aqueles 20 mil reais que a gente tava executando ali mas tem o aluguel de ação se você alugar uma ação você vender você aluguel a ação e você vendeu a ação além de você pagar tem que pagar o teu aluguel também essa a porcentagem determinada ok então assim aqui vamos comparar aqui aqui a parte da da opção de venda vamos analisar aqui quando a Petro chegou a 11 reais deixa eu mais setinha aqui o meu lucro era o mesmo da ação então assim o meu risco é menor e o meu lucro é o mesmo na mesma proporção caso tivesse chegado caso tivesse chegado na mesma comprei 31 reais de venda e vendi o máximo a 31 o meu lucro tivesse chegado a 11 reais o meu lucro teria sido o mesmo tanto passando quanto opção e o meu risco é menor vou passar aqui aqui é comparação o máximo de lucro que eu cheguei aqui na opção ainda maior 31 mil reais e 88 centavos vou perder a máxima 131 reais na queda nós ganhamos e aqui na ação meu máximo do lucro é 31 mil e a perda máxima é ilimitada então se eu vendi um ativo e ele sobe infinitamente e o risco máximo é ilimitado na opção não eu tenho limite eu tenho caso a Petro suba para 41 reais subiu 10 reais vou estar perdendo 131 reais caso aqui essa proporção correto vamos indo aqui adiante vamos isso aqui é a diferenciação que a gente consegue ver os dois gráficos caso vocês não tenham entendido eu posso voltar e separar deixar separado os gráficos a comparação de uma compra opção de compra é uma opção compra de uma opção de venda e uma venda é uma ação a opção meu risco é limitado o ganho em caso de baixa é o mesmo da ação os custos para operar são os menores a ação o risco é ilimitado é ilimitado não se esqueçam é ilimitado vendi o risco é ilimitado pode ir infinito a proporção de ganho na baixa é a mesma o operador precisa do dinheiro integral para operar as ações aqui nós temos a comparação de compra de uma opção de venda e uma opção de venda é a mesma comparação o operador que vendeu uma ação da Petro tem uma opção de venda antes do carnaval 2020 ambas em 31 reais caso a operação fosse encerrada em 11 caso fosse encerrada em 11 reais fechei meu lucro vendi a 31 estou satisfeito com meu lucro já acho que a Petro não desse mais que isso já ganhei meus 20 mil reais lógico mil ações caso a operação fosse encerrada em 11 teria ganho 65% na ação porém caso fosse encerrada em 11 reais teria ganho 65% na ação utilizando as opções resumindo 65% na ação de lucro contra 65% da opção na alta na alta a opção perdimentos na baixa na opção lógico na opção de venda nas puts o meu risco é menor então essa que é a diferenciação vamos aqui seguir adiante né bom pessoal essa aqui foi um uma comparação que nós tivemos aqui nesse finalzinho eu abri esses últimos esses últimos 20 minutinhos agora pra gente tirar algumas dúvidas se a gente tiver alguma dúvida seguir adiante alguma alguma pergunta alguma coisa né pra pra perguntar pode ficar à vontade pra perguntar ô Norton é ficou bem claro ali o que você tratou eu sei que é pra aprofundar mais é só fazendo o curso mesmo né é porque é uma coisa é bem é bem é bem profundo né eu cheguei eu cheguei a hoje eu opero um pouco na eu opero na Clear e pra você operar lá a estratégia de opções ele tem que pra você na hora que você vai vender você tem que deixar uma garantia você você é isso é em todas as corretoras ele 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 tem ele exige essa garantia na hora que você vendeu uma opção você tá vendendo uma opção é na verdade sim quando eu for vender uma opção eu tenho que deixar uma garantia né sim tem que deixar porque essa garantia aí é caso o ativo suba né por exemplo vendi uma opção de compra eles estão tem que segurar essa garantia pra por exemplo se você compra um ativo uma opção de compra o teu risco é o máximo a opção de compra o teu risco máximo é a é a o teu a queda a queda do ativo e você perder o teu prêmio mas se você vendeu e subiu infinitamente o teu risco é infinito entendeu entendeu essa aqui e aí pra toda pra toda por exemplo eu compro uma opção de compra né no caso eu compro uma opção de compra da Petro por exemplo é e aí amanhã eu paguei um real amanhã essa opção tá a dois reais daí pra eu vender essa opção a dois reais eu tenho que deixar uma garantia é isso? na verdade se você comprou uma opção se você comprou uma opção a a um real né e você já tem a opção no teu portfólio e você vendeu a dois reais não precisa deixar a garantia porque você já tem a opção né você já tem a opção já na sua na seu portfólio já tem na tua carteira já não precisa deixar se você vender a descoberto sem ter uma trava lógico você tem as operações de trava que a gente chama que você exige menos garantia você consegue fazer toda essa operacional sem ter muita exigir muita garantia disso se você fizer uma trava se você vender a descoberto é vendi a opção de compra a descoberto vendi vendi sem ter nada sem ter ação e sem ter opção de compra comprado tem que ter comprado eu tô vendendo a descoberto é a coisa que o exemplo do carro lá o carro cara vendeu o carro lá e não tem o carro então ele tá vendendo a descoberto entendeu? aí o problema é dele por exemplo o problema é do cara se o carro for pra 100 mil reais se eu quisesse o meu direito e comprar é problema é do cara que vendeu pra mim então o risco dele é infinito entendeu? entendi então por exemplo assim se você for pegar se eu for pegar uma opção de compra hoje que eu acho de uma ação que eu vejo que tá embaixo que eu tenho que eu tenho crença que ela vai subir por exemplo o mês que vem né? daí eu seleciono lá o strike que eu quero chegando a hora que ela valorizar por exemplo a opção de compra por mais que eu não tenho o ativo eu consigo vender ela sem deixar uma garantia você quer vender um direito de compra? é eu tenho o direito eu vou lá e eu compro o direito de compra hoje né? tá beleza daquela ação que eu acho que vai subir o mês que vem tá passou daqui 10 dias aquela opção que eu comprei a 1 real ela tá 2 reais daí eu quero vender ela entendeu? qual que é a garantia que eu tenho que deixar pra vender ela? nenhuma eu não tenho que deixar a garantia nenhuma? nenhuma se você vender lógico você comprou mil opções se você quer vender 2 mil você quer deixar a garantia sobre mil né? se você for vender sempre na mesma proporção se eu comprei mil opções se eu for vender mil opções beleza eu tô coberto esse eu vender entendeu? aí é isso mas as garantias podem ser deixadas como às vezes tem várias garantias que as corredores aceitam não só dinheiro é porque então eu fiz alguma coisa de errado que no meu pitch apareceu tipo lá pra mim vender apareceu tipo assim a opção era 1 real apareceu pra mim deixar 6 e pouco em garantia não entendi entendeu? ah não sim é que não se você tem ação do portfólio é se você tem ação do teu portfólio na tua carteira e você quer vender é cara aí é aí se você tem você vender na mesma proporção né? você comprei mil opções eu vendi mil opções não precisa ter garantia nenhuma não beleza beleza eu vou fazer o curso daí eu vou aprender mais ah isso aí vai ter beleza aí diga Rodolfo opa não só pra só pra ver se eu entendi então só pra eu entender o conceito do negócio né? comprar opções é o risco é só a compra da opção então se eu comprar mil opções a um real o meu risco é mil reais porque chegou no vencimento basta eu não não concluir aquele comprometimento ou perder aquele mil reais exatamente então pra comprar opções o risco é bem menor pra mim certo? e quando que eu faço isso? por exemplo hoje tô olhando ali pra Oi né? e eu acho que a Oi vai dar uma explodida aí nos próximos meses só que ao mesmo tempo pode ser que ela venha a falência sei lá então eu não vou perder em vez de eu comprar a ação da Oi eu compro a opção da Oi né? se ela valorizar eu compro a opção da Oi a 50 centavos se ela valorizar pra 70 centavos eu compro 50 centavos e já posso vender no mesmo dia a 70 centavos ganhei 20 centavos por ação e tive um custo da operação de mil opções a 50 centavos deu 500 reais é isso? é isso aí é isso então essa é a finalidade de comprar agora na hora de vender a opção eu posso vender a opção tendo o ativo na minha carteira ou não certo? é se você vende você tá vendendo é descoberto se você vende e não tem o ativo por exemplo você não tem a ação por exemplo igual no exemplo da Oi você tem a Oi você acha que a Oi vai acabar caindo você acha que tem a enfim acaba que a Oi vai acabar falindo você vende uma opção de compra da Oi você vende ela só que dá vai revirar a volta e a Oi sobe e a Oi sobe você vendeu a 1 real por exemplo a opção e a opção da Oi foi pra 10 reais então assim você tá perdendo 9 reais só na opção então o risco de vender uma opção a descoberto lógico você faz uma trava você faz umas travas que você consegue proteger isso proteger o risco máximo já na hora da realização da operação você consegue fazer toda essa trava mas na hora que você realiza isso você já consegue fazer mas se você vende o teu risco é infinito lógico se vende uma opção de compra se eu vender uma opção de compra o meu risco é infinito mas se o meu risco é infinito porque a variação da opção pode ir acima é lógico o ativo pode variar infinitamente então assim se por exemplo se você for vender uma ação o risco é o mesmo vender uma ação é você vende uma ação pode subir tantos por cento você vai perder do mesmo jeito tá e daí tudo bem agora vamos dizer que a Oi estava ali 50 centavos eu vendi mil opções da Oi só que eu não tinha o ativo ainda você comprou o direito de vender comprei comprei o direito de vender isso aí aí passou um mês a pessoa lá do outro lado decidiu assumir né assumir a concluir o negócio concluir a compra da opção só que a Oi subiu pra um real eu vou ter que tirar do meu bolso mil ações a um real daí eu vou ter que tirar mil reais do meu bolso eu vou ter que ter esse dinheiro no caixa não na verdade é que na verdade você assim se você é o comprador de uma opção você sempre que você você que escolhe o comprador sempre tem o direito é o comprador que tem o direito então assim se eu comprei o direito de vender por exemplo a Oi no caso 50 centavos e ela for pra um real eu tô perdendo essa diferença se ela for pra um real então assim eu não vou estar perdendo eu não vou estar perdendo se ela for pra eu comprei a 50 centavos comprei direito de vender a 50 centavos se ela for pra um real eu tô ganhando dinheiro mas se eu comprei uma opção de venda e ela caiu pra 10 centavos eu tô perdendo dinheiro entendi ah tá entendi então aí a corretora já vê o Rodolfo tá vendendo a opção de uma ação que custa um real ele tá vendendo mil opções então ele tem que ter no mínimo mil reais pra comprar as mil ações os mil reais é pra comprar as mil opções ele tem que no mínimo mil reais pra poder comprar se custa um real cada uma ele quer comprar mil ele tem que ter mil reais pra comprar a opção comprar a opção se a outra ponta concluir de fato a compra da opção pode ser que ela nem conclua é que na verdade você que escolhe se você for comprador você que escolhe você escolhe se você quer concluir ou não exercer é no orton eu acho que o Rodolfo tá se confundindo você quer fazer uma put você quer fazer uma tem a opção de vender uma isso e não não uma calça você quer fazer uma put uma put então assim eu tô com a ação da Oi não tô satisfeito não tá rendendo nada eu penso ah vou vender uma opçãozinha pra ganhar digamos assim como vamos ganhar alguma quererinha ali né já que a ação não tá subindo mesmo tá doutor então o exemplo que o Rodolfo tá dando ele quer fazer uma put uma put da Oi ele tem as ações e quer fazer por exemplo o caso que você comentou ali na Rodolfo você não tem as ações exemplo ele quer fazer uma put não tem as ações não tem as ações a dúvida é essa eu não tenho as ações quero fazer uma put sem as ações ainda sem as ações não beleza então assim você comprou o direito de vender você comprou o direito de vender se você como você é o comprador você escolhe você como você sempre o comprador ele tem o direito ele escolhe ele é o lançador ah então ele tá vendendo direito de venda isso vendendo direito de venda ah tá entendi então ele tá vendendo direito de venda exatamente se você vender o direito de venda e a outra ponta quiser assumir o direito você é obrigado a vender o direito de venda é a mesma coisa que o é isso aí entendi daí a gente fecha ali digamos um real né só que eu não tenho as ações ainda daí eu vou ter que ter o dinheiro pra comprar as ações né é exatamente por isso que você tá vendendo é descoberto eu só posso vender descoberto se eu tenho o dinheiro no caixa sobrando pra garantir né por isso que eles perdem garantia por isso que eles perdem garantia por isso que eles perdem garantia entendeu é isso que ele acabasse pedindo então às vezes se o cara tem as ações né se eu tô o cara tá vendendo direito de vender o cara tem as ações aí tá tranquilo ele tem garantia já né então não tem por né não perdem garantia garantia já é as ações da quem tá na carteira dele entendi entendeu tá mais alguma dúvida alguma coisa hein o Norton oi tá me ouvindo aí tô tô escutando sim pode falar é o Braulio boa noite a todos aí no início aí na abertura da sala eu vi você comentando sobre os tipos de ações aí falava em tipo americano tipo né pode dar uma pode falar alguma coisinha sobre isso posso sim posso sim eu vou te explicar vou dar se quer que eu dê um exemplo a parte do por exemplo do meio financeiro ou do meio mais prático a questão do prazo de exercício eu vi vagamente que parece que uma você pode exercer antes a outra não isso existe dois no mercado financeiro existem dois tipos de opções mercado de opções existe o tipo de opções europeias e as americanas as europeias você por exemplo comprei uma opção de compra da Petro daqui a dois meses se eu quiser exercer o meu direito eu só posso exercer o meu direito no daqui a exatamente dois meses daqui a 60 dias ou 40 dias úteis eu só posso exercer nesse dia no dia do vencimento da opção europeia eu só posso exercer no vencimento a opção americana não comprei a opção de compra e o ativo valorizou 100% depois de dois minutos eu posso exercer o meu direito agora a opção americana não a opção americana eu posso exercer antes do vencimento essas são as diferenciações no nosso mercado aqui qual que é a opção mais negociada tipo americano ou tipo europeu as puts no mercado brasileiro nós temos as opções grande maioria se não 99% no mercado brasileiro as puts as opções de compra as opções de venda elas são europeias 99% são europeias e temos aqui você consegue acessar pelo site da B3 você consegue consultar os ativos você consegue ver que nas opções de compra as calças você consegue ver que existe uma diferenciação que você tem as opções americanas e europeias também nas calças você tem no brasileiro mas nas calças são utilizados os dois tipos mas nas puts 99% são europeias maravilha valeu obrigado um abraço de nada fazer alguma dúvida aí pessoal pelo chat também pode perguntar ô Norto queria uma dúvida aí nessa plataforma eFlexScan tem opção simulador tem 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 sim tem opção simulador sim temos só que na verdade não tem um replay não tem um replay de mercado eu vou até abrir para vocês aqui como que funciona como que a plataforma ela é como que ela funciona durante a noite durante a noite não no mercado fechado ela infelizmente ela não ela não não está funcionando vou mostrar aqui para você aqui uma um exemplo aqui para você ver aqui ó vou mostrar aqui vou até achar minha tela aqui achei tá conseguindo ver aí Socrates aqui ó daí né essa plataforma aqui nós temos aqui um exemplo aqui de uma Petrobras você consegue ver aqui em cima que é escrito simulador essa 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 plataforma que eu estou utilizando é conta real é conta real eu estou utilizando em conta real só que na conta real mesmo eu tenho um simulador eu tenho o simulador em conta real então assim eu posso executar minhas ordens tanto em simulador tanto em conta real então tem simulador sim só que não tem replay né na hora que eu vou antes de entrar na plataforma eu consigo selecionar se eu quero conta real com o simulador então perfeito beleza tem os dois dá pra falar dos valores da FlexCamp também Norton que hoje a FlexCamp acho que é a melhor plataforma do Brasil hoje é o Profit das opções né é o Profit das opções o FlexCamp é com quem faz o curso das opções aqui pela Wall Street um aluno ganha um cupom ganha um acesso um link pra fazer o cadastro da nossa corretora parceira que é a Orama é uma corretora que nós conseguimos um desconto de 70% na mensalidade na plataforma ela tá custando pra quem não é quem não tem essa parceria tá custando conta real tá custando 350 reais por mês em conta real pra quem não tem essa parceria e que quem for aluno da Wall Street ou no curso de opções paga 100 reais na mensalidade com todos os simuladores incluso com todas a execução com robôs robôs de execução todos os robôs de execução inclusos já na plataforma consegue salvar as estratégias as estratégias de financiamento aquelas que eu mostrei pra vocês no começo do curso a gente consegue ver aqueles dados ali tantos por cento de proteção com tantos por cento de financiamento que eu consigo ganhar já tá pronto já esses financiamentos então já tem não preciso fazer todo esse cálculo já tá pronto essas estratégias a gente já consegue ver então esse que é o que é a melhor plataforma do Brasil pra as opções então assim eu tô aberto aqui pra vocês vocês verem eu tô né pra plataforma de opções a gente consegue ver elas aqui nesse nesse nessa apresentação aqui né a FlexCAN então e com a parceria com a corretora hora mano e assim Nartão eu consigo operar opções também pelo pelo Profit também Profit Pro sei no Profit eu vou até abrir aqui tem que ser a versão Pro ou pode ser a versão One aquela mais básica não eu vou aqui abrir a versão da XP Trader aqui pra ficar um pouquinho mais pra conseguir ver aqui é colocar aqui no meu computador aqui tá aí já já tá aparecendo o Profit já tá aparecendo tá vendo que eu tô mexendo no gráfico aí não tá parado aqui agora foi né agora foi agora foi beleza tô mexendo aqui né eu vou demonstrar aqui uma aqui uma aqui é uma coloquei no simulador pra gente ver aqui uma opção onde tá a Petro de exemplo que vai vencer segunda-feira né a um exemplo agora a Petro de a 31 a opção de compra de Petro com vencimento agora a 31 reais a gente consegue ver no Profit a valorização o desenvolvimento todo o percurso que a opção custava ela chegou a custar 2 reais e 41 não chegou a custar 2 reais e 4 centavos aproximadamente né no dia 14 do dia dia 14 não no final de 2019 ela chegou a custar mais uns começo do ano ela chegou de final ano passado ela chegou a custar isso mas agora ela tá custando se não me engano ela deve tá custando 1 centavo 1 centavo ela chegou a estar custando 2 reais agora ela tá custando 1 centavo o cara comprou 2 reais e o cara tá perdendo se ele comprou mil opções a 2 reais ele tá marcando pó né ele tá perdendo 2 mil reais então pelo Profit e pelo Profit mesmo ali a parte de compra e venda mercado eu consigo comprar minhas opções e vender minhas opções só que tem a diferenciação do Profit que ele não tem ou não tem o robô né por exemplo se eu for fazer alguma trava alguma cooperação de financiamento alguma coisa assim eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo por exemplo se eu fizer uma trava uma parte vai ficar encilhada que a gente chama vai ficar uma parte encilhada que a gente não chama que é né a gente não consegue as duas tem que ser executadas ao mesmo tempo e se ficar uma parte se eu vender e não comprar outra a corretora vai pedir garantia e não vai conseguir executar a minha ordem então não vai funcionar então assim as duas tem que casar as duas ordens tem que casar uma tem que executar a outra então essas ordens tem que ser executadas umas com as outras então a gente consegue né ver isso no Profit então existe uma plataforma do Profit que é Opera Robôs e também eu acabei até eu não utilizo mais ela chama-se Algotools essa é uma plataforma até chama-se Algotools é uma plataforma tá nelógica é igualzinho o design do Profit Pro é idêntico o design do Profit Pro é idêntico só que ele tem os robôs e tem as opções tem as opções e tem o robô e nas opções a gente consegue ver as opções de compra pelo Profit a gente consegue ver as opções de compra as opções de venda vamos ver aqui as opções de compra aqui Petro um dia útil vamos pegar um convencimento daqui a 19 dias úteis uma opção convencimento daqui a 19 dias né agora a Petro tá custando R$16,13 o fechamento dela foi R$16,13 o último fechamento de sexta-feira agora no dia de hoje ela tá custando aqui é último R$1,15 R$1,15 ela tá custando opção tá custando R$1,15 o último negociação que foi feita alguém vendeu R$1,15 alguém comprou R$1,15 hoje no pregão de hoje isso foi executado isso foi até 5h18 da tarde foi executada essa ordem foi até no leilão de fechamento então essa ordem que foi no Profit a gente consegue ver também as ofertas de compra e venda a gente consegue ver todas essas delta, gama até são uns os termos mais complicados que tem as opções assim a gente consegue ter alguma parte mais teórica do assunto então no Profit a gente consegue o curso vai ser focado no FlexCAN ou você vai apresentar as duas propostas no Profit e no FlexCAN para operar o curso o curso então ele é baseado no FlexCAN e no FlexCAN ele é é mais fácil para a gente ver estratégias a gente consegue ver todo o book de ofertas também a gente consegue ver então a gente consegue ver tudo isso aqui só que claro se a pessoa quiser comprar também o Profit para analisar os termos também a gente também é pode ser utilizado também então o Profit ele utiliza e se você quiser também algumas desvantagens também uma vantagem outra que também ou vantagem do Profit também é que ele consegue ver a variação do preço a gente consegue ver daqui a 4 meses atrás no FlexCAN a gente não consegue ver então daqui a 4 meses atrás a Petro dele estava custando 2 reais na FlexCAN eu não consigo ver isso a gente não tem esse histórico e eu posso usar o Profit One aquela versão mais básica que 990 da XP eu consigo mas o modo de opções eu tenho que pagar se não me engano 30 reais a mais em cima do Profit One então vai dar 40 reais aproximadamente por mês para ter o modo de opções junto então se você for pensar às vezes dependendo da corretora vale a pena pegar o Pro e os corretores são até mais baratos no Pro já veio o o módulo de opções? já já veio toda vez o Nartinho sem contar também que tenha as taxas emolumentos também é tem os emolumentos que você também depende da corretora é dependendo da corretora então assim até também falando da Orama a Orama pela XP para quem é iniciante uma ordem geralmente uma ordem vou lá comprei uma ordem de compra executei minha ordem eu preciso de compra executei comprei a R$1,15 que estava ali marcando no Profit eu comprei R$1,15 eu vou pagar mais R$18 só de taxa na XP R$18 se você não tem um volume operacional muito grande você não consegue desconto eu conheço o Júlio aqui por exemplo ele tem tantos por cento desconto para ele vale a pena é operacional mas tem gente que não vale a pena por exemplo tem gente que consegue 10% desconto é bem menor que isso então assim a gente paga em torno de R$2,50 por hora executada conforme o volume operacional e as diferenças são bem grandes de R$18 para R$2,50 é a menor corretagem no mercado e tem junto o desconto da plataforma FlexCAN a plataforma FlexCAN junto com a corretora tem os robôs junto e tem a corretagem mais barata então assim é extremamente vantajoso esse valor de R$2,50 da hora é por opção ou pela operação por exemplo comprei mil opções comprei mil opções tá é mil vezes R$2,50 ou só pago R$2,50 não não por é por por ordem executada por exemplo comprei mil é comprei são sempre de 100 em 100 varia né alguns ativos são de 10 em 10 por exemplo vamos fazer uma base de 100 em 100 por exemplo se o meu robô está programado para comprar 100 ações desculpa 100 opções 100 100 100 100 se eu comprar 10 vezes 100 eu vou comprar comprando mil opções no final e vou executar 10 ordens ou seja vou gastar 25 reais entendi essas são as as proporções Rodolfo você tinha uma dúvida pode perguntar é opa não a minha dúvida era se eu estou usando o Profit Pro né e porque eu opero no mini índice né eu opero no curso do Massuda né e o Profit Pro eu fazendo 200 os contratinhos eu ganho o Profit Pro de graça na corretora Rico e a Profit Pro então eu consigo fazer as opções o módulo opções já tem no Pro né já tem já tem no Pro incluso já já tem já tudo incluso só só não tem o gráfico de payoff né aquele gráfico que a gente consegue ver né eu vou até mostrar pra você aqui a diferenciação aqui vou mudar aqui pra FlexCamp tá estamos vendo já a FlexCamp estou vendo a FlexCamp né Rodolfo estou usando o monitor pro lado direito aqui pode mostrar ah tá beleza aqui é a FlexCamp então assim por exemplo aqui na FlexCamp se você ver aqui o gráfico aqui embaixo tá vendo o meu mouse tá mexendo aqui né olha tá vendo o gráfico de payoff aqui ó aqui eu consigo ver a minha proporção de ganho e perda nenhuma corretora desculpa nenhuma plataforma que até hoje eu testei tem isso nenhuma nem BLK que é corretora que é a plataforma da Bovespa a plataforma da Bovespa própria não tem isso a plataforma Algotools da Nelogica não tem isso o modo de opções da ProfitPro não tem isso então assim essas diferenciações que afetam totalmente por exemplo você pensar cara se cair 10% tanto quanto que eu vou perder aí você pegar um papel lá e anotar às vezes não vale a pena sabe às vezes então assim você vê ali pelo FlexCamp você tem na hora ali você consegue ver até no FlexCamp eu consigo fazer lógico no FlexCamp não tem replay mas ele tem uma simulação uma simulação do que vai acontecer eu consigo por exemplo esse mês daqui é dois meses eu consigo simular dia após dia como a operação vai estar supostamente teoricamente está acontecendo dia após dia por exemplo daqui a 10 dias se o preço tivesse crescido valorizado 10% quanto que vai estar o meu valor da minha opção quanto vai estar valendo a minha opção quanto que eu vou estar ganhando na minha proporção então assim é isso que eu consigo ver a partir dessa plataforma na FlexCamp que a gente consegue ver sabe consegue determinar o risco máximo também o risco máximo e a perda risco máximo e o ganho máximo também então assim e também até a operação de financiamento que eu mostrei para vocês a operação de financiamento a gente consegue ver a execução dela a gente consegue ver todos os quantos por cento eu posso perder por exemplo eu quero uma taxa de proteção de 1% posso perder 1% mas o resto eu posso posso perder 1% mas eu quero uma taxa de proteção de 1% só que o meu financiamento é muito grande então eu consigo já calculo tudo é muito mais prático sabe entendi tá bom só eu vou precisar sair aqui obrigado pelo curso aí tá obrigado mesmo boa noite pra todo mundo vou ter que vazar tá bom vamos conversando aí valeu abraço tchau tchau pessoal alguém tem mais alguma dúvida aí pessoal já deu nosso horário aqui fiquem à vontade que tivermos alguma dúvida com o Norte aí pode perguntar no chat alguma coisa aí no chat também não tem nada aqui pessoal já que ninguém tem pergunta agradecendo a participação aí né lembrando que esse curso tá em pré-venda também do Bausher tá a ideia que a previsão era pra maio mas a gente teve uma boa notícia hoje faltas confirmações mas pode ser que a gente consiga se encaixar nesse nessa nessa regra aí do da associação comercial e consiga já voltar ativo aqui os cursos presenciais tá então vamos ver se na próxima semana a gente tem novidades pra vocês mas quem quiser aproveitar e comprar antecipado 30% de desconto do valor aí do curso aí do das opções tá pessoal e de novo agradecer a participação de todos aí tá Norton mais alguma últimas considerações aí não é isso gostaria de agradecer mesmo o pessoal que ficou até o final né analisando tudo esse desculpa esse análise aqui todo esse curso porque é uma coisa muito densa e todo o pessoal que ficou até o final querendo aprender mais e mais é gostaria de agradecer todo esse pessoal que ficou aqui vendo toda né esse esse meu essa pré-aula aqui então espero vocês aqui no curso gostaria muito de ver todos aqui no curso é pra ensinar mais novas teorias novas novas estratégias tudo que influencia o preço as outras coisas que influenciam o preço das opções e é pra gente trocar uma ideia também que é bem interessante também então beleza pessoal lembrando que esse curso de opções são turmas reduzidas tá independente do covid já era turma reduzida são o máximo oito alunos aí as primeiras turmas aí o Júlio falou que vai participar como consultor do curso aí é isso mesmo o Júlio junto com o Nortinho montar esse curso aí ele vai participar das primeiras turmas presenciais diz ele diz ele ele vai de máscara vai de máscara vai de luz vai de tudo vai de tudo é o Júlio ele vai participar aqui ele vai ter uma dúvida um pouquinho mais complicada ele consegue sanar também certo pessoal muito obrigado a todos aí boa noite obrigado boa noite um abraço parabéns aí obrigado tchau tchau tchau